E ae galerinha do bem, tudo bem com vocês? Aqui é CelsoGamer de volta na área E hoje estarei fazendo um gameplay sobre um jogo recentemente lançado na PlayStory Bom, ele já saiu um tempinho já, é que eu acabei perdendo um tempo para fazer a gravação dele Fiquei ocupado com algumas coisas, mas vou fazer o gameplay dele de boa Bom, esse jogo aqui é muito interessante, achei ele muito bacana Vou explicar mais ou menos para vocês como é que ele funciona Bom, aqui vocês tem um prêmio diário, cada dia que você acessa vocês vão ganhando um prêmio Eu estou coletando um prêmio de cada dia, né? E beleza, aqui vocês tem a conquista que vocês podem liberar aí na PlayStory Vocês vão liberar uma conquista aí, vai ganhando pontuação e vai subir de nível E aqui nas configurações tem as músicas, sensibilidade da câmera, efeito de som, notificação E qualidade de efeitos gráficos, que eu já deixei na melhor qualidade para rodar a sussa E aqui a gente tem a nossa base Aqui nessa parte da base, galera, vocês podem estar melhorando ela para deixar a defesa da base melhor E podem estar adicionando os esquadrões aqui para proteger seu ouro, né? Mas aqui eu só tenho somente dois soldados para proteger minha base, eu não tenho mais soldados do que isso E aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem melhorar aqui o soldado É só clicar nesse soldado aqui, ó, tá vendo? Vocês clicam nele aqui, aí dão 45 de gold E deixa o cara melhor Eu já sou nível 8 aqui Ainda estou aprendendo a jogar isso aqui direito, porque o jogo é muito difícil E tal É bem legal Ele não é aquele jogo de... É... Que você sai movimentando com joystick virtual, você fica parado assim, vai matando os carinhas e tal É tipo um frontliner comando da Gloo Games Então... E uma coisa assim, galera, que eu não gostei muito nele Foi o seguinte, ter essa barra de energia Eu odiei isso, porque você fica limitado a jogar E por ele necessitar de uma conexão com a internet Ele não funciona offline Isso são os dois pontos negativos que eu achei nele Poderia funcionar sem a barra de energia E funcionar offline Se ele tivesse essas duas coisas, estaria perfeito Mas como não tem essas duas coisas Esse é o meu ponto crítico sobre esse jogo Bom, eu jogo a missãozinha aqui para vocês verem Eu já completei o primeiro mapa Eu já completei tudo aqui, ó Vou jogar aqui numa missão... Vou jogar aqui no contrato Vou jogar ali na tirador de elite Vou jogar um contrato aqui para vocês terem uma noção de como é que é o jogo Essa missão aqui eu vou de sniper É... Porque a missão requer uma sniper É... Cada missão varia no contrato Pode ter sniper, pode ter assalto e assim vai Uma das duas armas pode variar Bom, é que vocês podem ver o gráfico muito bonito Eu, sinceramente, eu gostei Aqui tá, foi pra enfraquecer o poder dos inimigos Ou seja, matar geral aqui Olha o headshot Ih, errei Acertei Droga, errei Sou muito ruim, galera Desculpa aí Carregando Morreu Droga O cara é fantasma A bala atravessou ele Morreu E o último é que eu finalizar com chave de ouro Olha o headshot E o máximo que eu achei foi esse efeito que ele dá Da bala indo em câmera lenta e acertar a cabeça do cara O efeito do Sonic também achei bem maneiro Eu só achei assim que, sei lá Game Lodge poderia ter extrapolado um pouco Assim, tipo, sei lá Dar um tiro na cabeça do cara E num certo ponto estourar a cabeça do cara Ficaria muito da hora É massa jogo assim Quando é tipo um pouquinho mais realista Mas eu achei que eles não fizeram isso Justamente pra, sei lá Tipo Pra as pessoas Tipo, não achar muito violento Essas coisas todas Então Se tivesse feito isso Eu acharia que ficaria um pouquinho melhor Bom, agora eu vou numa missão de assalto É bom que vai dar pra vocês verem Como é que é mais ou menos Eu sou muito ruim, galera Eu, tipo, não tenho uma coordenação muito boa Com jogos assim Tipo, ficar parado e tal Sou mais acostumado a movimentar Dentro do cenário Então eu sou muito ruim mesmo O cara dá pra morrer de novo, velho Vai dar um headshot nele aqui Mas não deu Vai morrer normal mesmo Cadê? Morreu? Foi pro saco Bom, é isso, galera Faltou só explicar um pouquinho a parte da loja aqui Aqui na loja Só vai ter somente dois itens Assim que você pode comprar Três itens Que você pode comprar com o dinheiro que você ganha no jogo O resto você tem que juntar cristal Achei isso uma sacanagem Como essa daqui é a arma mais cabulosa do jogo Aqui a gente ganha no pacote de batalha Mas assim A arma mais A penúltima arma mais cabulosa do jogo Ela custa 720 de Desses diamantezinhos aqui Não, desses rubis Então é uma coisa muito absurda E daria pra vocês comprar só essa arma aqui Que é a mais forte Pra comprar com o dinheiro que você ganha no jogo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E desculpa ali Minha dubice ali no começo do jogo Acontece Bom, é isso Eu vou fazer um vídeo mais tarde Eu vou postar dois vídeos hoje Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Deixa aquele velho joinha Se inscreva no meu canal Compartilha com a galera E conta a ajuda de vocês aí, galera Valeu Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Tchau.